Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal, já estrala aquele likeão pra nós Gurizada, hoje o dia vai ser de Hyundai Elantra 2.0 Carro de 178 cv no etanol, inclusive ele está abastecido no etanol Pra participar hoje do quadro 0 a 100, 80 a 140 e 100 a 160 Se ele der nesse trecho que a gente costuma gravar o 80 a 140 Hoje vai ser interessante que é um carro que tipo assim, como eu já tinha falado no vídeo passado Que eu apresentei esse carro pra vocês, é um carro que tem poucas unidades dele assim, rodando né Disponível assim, a venda, a maioria se acha 1.8 né Então é um motor um pouco mais fraco e tal, um pouco mais recatado Agora esse 2.0 de 178 cv é meio mosca branca de se achar E já como a gente achou do nosso amigo Adilson, que está dando uma fortalecida pra nós aí A gente vai gravar, e vai meter o pé no carto nesse bicho aqui e vamos ver o que vai dar Bom, chega de conversa, bora cair pra dentro agora E vamos ver quais vão ser os números que esse carro vai entregar pra nós Bora pro game Bom rapaziada, vamos lá Estamos a bordo do Elantra 2.0 Agora a gente vai fazer uma puxadinha Saindo parado do 0 a 100 No modo drive Só pra nós ver como que esse carro vai se comportar aí No modo drive mesmo Vamos lá, depois a gente vai no modo manual Deixa eu parar aqui Show Vamos lá, vamos gravar o 0 a 100 E de quebra já o 80 a 140 Vamos lá Cara, o bicho é forte, hein mano Por ser um automático, velho Saindo assim no modo drive o carro Sai forte Forte mesmo Vamos lá Ok, 140 80 a 140 Saindo parado Saindo parado Geralmente quando sai parado no 80 a 140 Não é o melhor O carro veio de 11.6 Na primeira puxada, né 11.6 Um número muito bom Agora vamos ver O 0 a 100 0 a 100 Deu uma patinadinha 9.47 Show de bola Vamos fazer outra Vamos fazer outra saindo parado também Vou fazer dois 0 a 100 Só pra vocês terem Uma ideia e noção aí Do que o carro pode apresentar Tá ligado? Vamos lá Vamos sair mais um parado Agora no modo manual Vamos lá Ok Deu 140 80 a 140 Saindo no modo manual Já caiu Pra 10.5 Mané Caramba, velho Um carrinho Original Você é louco E se tirar o filtro desse carro O que será que ele deve fazer, hein? Vamos parar ali pra tirar o filtro? Vamos parar ali pra tirar o filtro E o 0 a 100 Caiu pra 9.0 Cravadíssimo 9.0 Cravadíssimo 0 a 100 Show de bola Olha, rapaz Esse carrinho quase beliscando A casa dos oito aí Carro automático Um carro do M14 Eu fiz até agora Ele melhorou no manual, né? É, no manual Manual foi bem melhor Ele melhorou a bosta no... É, no drive não rola Vamos tirar o filtro dele Vamos ver se nós dá uma melhoradinha Nesse tempo aí Ah, mano O que foi? Será? Não, não Ele é só puxar Tá frouxo É, isso Só puxar Arranca aí Ui, mano Não deixa assim Assim? Tá não É que aqui o cai aqui Ele tem um cai aqui Vamos fechar É, vamos fechar Deixa no cai mesmo É, tem que ver essa sujeira agora, hein Vamos tirar essa sujeira aí Segura aí, gurizada Será que tem? Bom, gurizada Tiramos o filtro agora Vamos para o recorde, meu patrão Vamos lá Vamos sair mais um amparado No 0 a 100 Pra nós ver se melhora o 0 a 100 E depois nós vamos fazer o... O 80 140 rolando Porque eu acho que vai ser melhor pra ele Vamos lá Ó, tiramos o filtro, rapaziada Agora eu vou sair Mais um amparado No modo drive Só pra nós ver o negócio Vamos levar até 140 Que a gente pega 80 140 também Beleza Já deu Vamos lá Vamos ver, ó Só no modo drive agora Já baixou É que assim Agora eu saí no modo drive Sem filtro Então eu não sei O que que melhorou Se foi o modo drive Ou se foi o fato de estar sem filtro Eu vacilei Por ele ter saído de novo No modo manual Mas, ó Já baixou O 80 140 Pra 10.4 E o 0 a 100 899 Né Agora a gente não sabe Se é o modo drive Ou se é o modo manual Mas tá bom Vamos lá Vamos fazer agora O 80 140 rolando Ou vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos fazer Essa mais uma puxada No modo manual Porque senão você vai falar Pô, Camargo Você não fez no modo manual Não, tirou o filtro Não fez no modo manual Então vamos fazer no modo manual Vamos lá Vamos lá Vamos sair parado com ele No modo manual Ok Fechou Já deu Vamos ver o tempo Agora sim Saímos no modo manual Sem filtro Né Vamos ver a diferença Nossa senhora O 80 140 Melhorou um monte O 0 a 100 Não melhorou Saindo Saindo no modo manual O 80 140 Baixou pra 10.2 Mano Que que é isso Velho E O 0 a 100 9.0 Cravado Né Então acho que Na verdade A primeira Pra segunda Eu acho que Eu troquei Um pouco cedo Por isso que o 0 a 100 Dele não foi do melhor Mas tá aí Agora vamos fazer Rolando Pro 80 140 Vamos ver se vai dar A diferença Ou não Bora lá Vamos lá Vamos botar no manual Vamos vim de Terceirinha Vai ser o melhor Pra ele Já deu 80 140 Subiu para 11.3 Vindo rolando De terceira Só que Quem está acompanhando O quadro 80 140 Quem assistiu O vídeo do Celta E o vídeo Do Sandero RS Preto Vai lembrar Do dilema Que a gente tem Nessa pista Nossa de teste Aqui Que a gente tá gravando Em 80 140 Aonde Esse cenário Vindo Que supostamente Parece Lógico Quem teve aqui Na pista Viu né Que parece Que é uma Descida Mas não é É uma falsa Descida Tanto é Que tá dando 0.33 Desloop Né Tem diferença Enorme De tempo Tá rapaziada Não sei Ninguém consegue Explicar O que acontece O porquê É um troço Muito esquisito Agora A gente vai voltar Do mesmo cenário Vamos botar aqui Terceirinha E nós vamos acelerar Só pra vocês Verem a diferença Que vai dar Voltando Como vocês estão Vendo aqui É uma subida Né Subidinha Subidinha Olha lá Ó Aí termina Essa subida Aí nós temos Uma falsa impressão Que também é Uma subida Daqui pra lá Porém Não é Né Mas é plano Tipo ó Se vocês analisarem É uma subidinha Mas não é É plano Só que daqui pra lá É bem diferente O tempo Quer ver Vamos lá Eu acho que eu ouvi De segunda Tá rapaziada Eu tô sentindo Que a terceira Tá pesando muito Pra ele Ok Já deu Puta Eu tirei o pé Bem na hora Que deu 140 Não sei se isso Prejudicou Ou melhorou Prejudicou 10,5 Ó Só que o slope 0,36 Só que tipo É muita diferença Mano De tempo Pra pouco slope Tá ligado Esse 0,36 De slope Aqui não é Pra dar toda Essa diferença De 11,3 Pra 10,5 Nunca 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 Vamos lá Vamos fazer A última puxada Vamos vir de segunda Agora Bora lá Agora vai ser A puxada Do record Vamos vir de segunda Com ele Que eu acho Que vai ser O melhor desempenho Pra ele Vamos lá Pronto Já deu Caramba 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 Velho Deixa eu ver O negócio Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê Puxada 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 do record Eu falei Exatamente Puxada do record Finalizamos Vamos parar ali agora Vamos perguntar Pro Adilson Que é o dono do carro Se ele faz ideia Do que o carro dele Veio De 80 A 140 Porque esse vídeo Aqui É pro quadro 80 De 140 Só que de quebra A gente já aproveitou E fez aí O 0 a 100 Do carro Pra vocês Ficar por dentro Do 0 a 100 Do Elantra 2.0 Bora lá E câmbiozinho Se você fosse Pelo menos Um 8 marchas Ia ser Bem diferente O resultado Esse câmbiozinho De 6 marchas Que é um projeto Antigo Tá falando De um carro Do M14 Mas hoje Na atualidade Se esse carro Aqui Tivesse um câmbio De 8 Ou de 10 Velocidade Cara O rendimento Desse carro Ia ser muito melhor Muito Mas esse câmbio De 6 velocidade Dá uma matada Nele E aí meu brother Depois de várias Puxadas O que que você acha Que seu carro Veio de 0 a 100 E o que que você acha Que ele veio De 80 a 140 Sem filtro Agora sem filtro Ele tá sem filtro Você acha que melhorou Ou piorou Ou ficou igual Sem filtro Eu acho que Tem que melhorar Pela teoria Pra melhorar Piorou Pela teoria Tem hora que as teorias Ela pega umas peças Na gente Vamos lá Vamos bater um papo Vamos fechar essa câmera Aqui pra ficar melhor Pra mostrar pra vocês Curizada Nós vamos fazer a última puxada Agora Só com a bocona aberta Aqui Pra naver Porque aí vai tirar Minha dúvida do Adilson Se realmente isso aqui Vai melhorar ou não Bora Adilson Bora lá Vamos ver Última puxadinha Vindo rolando Já pra 80 a 140 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos vir de segundinha Que é o melhor pra ele Já deu Caramba Olha só Vivendo e aprendendo Subiu o tempo Subiu o tempo 10, 4 Em vez de baixar Você vê né Teoricamente Que nem eu falo Teoricamente Tem coisas Que é pra dar certo Porém Não é do jeito Que a gente imagina Que coisa Eu sou teimoso Vamos fazer mais um Vamos lá Segundinha Agora eu vou no modo manual Show É Ficou do mesmo tamanho Não alterou Absolutamente Nada Se você Deixar A boca aberta Do jeito que a gente Deixou ali Ou botar A capa Do filtro Fazendo com que ele Pegue o ar Lá da frente Dúvidas tiradas Dúvidas sanadas Baixou? Não Traduzindo Esse formato aqui Que a gente fez De tirar a caixa Não alterou nada Ficou praticamente Do mesmo tamanho Agora Vamos mostrar pra vocês O tempo Gurizada Bom rapaziada Bom rapaziada Vamos lá Primeira puxada Do 0 a 100 Vamos falar do 0 a 100 9 e 47 80 e 140 Na primeira 11 e 6 Segunda puxada Do 0 a 100 Já caiu pra 9 e 0 7 Né? E o 80 e 140 10 e 5 Terceira puxada Já cravou um 8 e 9 e 9 E o 0 a 100 do carro Válido, né? 8 e 9 e 9 E O 80 e 140 10 e 44 Beleza Vamos lá Quarta puxada Ou quinta Já tô até me perdendo 9 e 0 2 Aí o 0 a 100 E o 80 e 140 Já baixou Pra 10 e 24 Né? Depois veio 80 e 140 11 e 3 Vou mostrar pra vocês Aqui 11 e 3 Depois veio 10 e 5 Como vocês estão vendo aí Aí isso aqui foi a volta Que eu voltei na subida Não conta Resumindo, gurizada Ó Esse aqui Foi o melhor agora Tirando a caixa do filtro Tá? Só pra vocês entenderem 10 e 29 Tá? Tirar um print Aí eu já deixo na tela 10 e 29 Foi tirando ali a caixa do filtro Beleza A melhor puxada do carro Vamos pra ela Porque tem muita puxada Senão a gente vai se perder Aqui nas conversas 10 e 22 Esse foi o melhor 80 e 140 Do Elantra 2.0 De 178 cv Totalmente original Inclusive esse tempo Veio quando a gente Tirou o filtro dele Com o filtro Ele tava vindo ali Na casa dos 10 Se eu não me engano Acho que era 10 e 4 Que ele tava vindo Deixa eu ver aqui Isso mesmo Com o filtro Tava vindo nessa casa Aqui de 10 e 44 Tirou o filtro Já baixou 0.2 do carro Pô, o motorzão 2.0 e 16 Ele tem que dar uma respirada E novamente A gente tem aquele dilema Daqui do nosso México Do trecho Que a gente faz 80 e 140 Que engraçado O que você vê Adilson Daquela árvore ali Pra cá O que você tá vendo O terreno Como você vê o terreno De lá pra cá Descendo Descendo E de lá pra cá Subindo E é o tempo melhor, né? E é o tempo melhor, mano Cara, que troço estranho, mano De lá pra cá Se nota que é uma subida E de lá pra cá Uma descida E sempre é o pior tempo, cara Inclusive o meu carro Todos os tempos Tanto do primeiro vídeo Quanto do segundo vídeo Todos foram vindo De lá pra cá Eu vim descobrir isso aí Depois Depois que eu já tinha gravado Os vídeos do meu carro Tem que fazer, hein? Já era Cada carro tem direito A dois vídeos pro ranking Ah, então já era Eu já tô metido Descobri muito tarde Mas tá aí, gurizada Elantra 2.0 16 válvulas 100% original Na casa do 10.2 Agora o Adilson Diz que vai colocar Um filtro esportivo nele Eu acho que não compensa, viu Adilson? Eu acho que vai gastar dinheiro à toa Porque, ó Pra carro aspirado O melhor é isso aí Que a gente fez Tira o filtro Deixa ele puxar tudo Eu falo carro Que não tem sensor, tá? Na caixa Que nem esse aí Não tem sensor Então o melhor dele é isso aí Se você bota um filtro Que for esportivo Ele vai dar uma segurada Entendeu? Agora o lance Que você quer fazer do difusor Isso aí vai ser interessante Vai ser bom, né? A gente volta Grava o segundo vídeo Aí a gente vai ver realmente Se vai dar diferença ou não Colocando o difusor Porque aí geralmente A gente coloca o difusor onde? Antes do catalisador Porque ele tem um catalisador Bem no meio ali, ó Coloca antes Porque aí você tipo Na hora que você abre Você vai sair direto do motor Não vai passar por catalisador Por abafador Por nada, entendeu? Porque aí vai ser interessante Pra gente saber se Isso Pra gente saber se vai mudar Ou não Tá aí, gurizada Quem curtiu esse vídeo Deixa o likeão pra nós Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos E ó Tá rolando o sorteio Do nosso Sandero RS Pra quem não sabe ainda O link tá na descrição Desse vídeo Vou deixar também Nas mensagens fixadas aqui É apenas R$25 O álbum de foto Do nosso Sandero RS Nitro Que te dá o direito A você concorrer a ele Com o resultado Através da Loteria Federal E lembrando que No dia do sorteio A pessoa que comprar A maior quantidade De álbum de foto Pra concorrer a ele Automaticamente Já vai ganhar um iPhone zero Pessoa que comprar mais Ganha o iPhone Não é sorteio O iPhone é pra dar mesmo Pra pessoa que comprar A maior quantidade No dia do sorteio do carro Beleza? Deixa o like Se inscreva Meu amigo Muito obrigado Pela força e parceria Tamo junto Tamo junto, mano É nóis, gurizada Tchau